Bom dia! Quantas dores um abraço pode curar? Então, mesmo de longe, ofereço a vocês o meu abraço bem apertado. Saudades muitas! Hoje estudaremos sobre relações métricas no triângulo retângulo. É a continuação. Nós vimos o teorema de Pitágoras, que é uma das relações métricas. Agora nós vamos ver as outras quatro. Na realidade, elas são cinco propriedades. Aí vem aquela famosa pergunta de vocês, né? Para que serve? Por que eu estou estudando esse assunto? Ora, a geometria, ela é bastante ligada com as construções, com tudo que você pensar. Seja construiu uma caixinha, até um prédio enorme, ou daquelas estruturas mais modernas que tem. Então, vocês vão ver aqui, desde a antiguidade, olha, nós temos as construções cheias de retângulos. Aqui está o nosso famoso retângulo. Triângulo retângulo. Está cheia de triângulos, ó. Triângulos, retângulos. Aqui também, nessa casa, olha quantos triângulos estão aqui. Esse aqui já não é retângulo. Por que precisa ter triângulos nas nossas construções? Porque o triângulo é a única figura que é rígida. Ela não deforma, nem com o peso, nem com o passar dos anos. Aí, desde, gente, as orcas dos nossos indígenas, também é feito com triângulos. Apesar de usarem madeiras finas, dá sustentabilidade. Essa aqui, ó, também é uma construção indígena, que é onde eles fazem os rituais deles, as danças, as reuniões, os julgamentos. Olha a ponte aqui também, como tem triângulo, ó. Aqui é o triângulo, tá vendo? Aqui, nós temos o triângulo também retângulo. Olha essas construções modernas que nós temos aqui. Essa é uma ponte, né? E esse aqui é um teatro que a gente tem. Olha quantos triângulos que nós temos. Também muito usado na arte. Essa aqui é uma tela formadas por figuras geométricas. Então, muitos pintores estudam a matemática para poder dar a impressão. Olha, aqui é uma figura plana, mas você olha essa figura aqui, olha, dá a impressão de uma pirâmide. É usado também para fazer pinturas nas paredes, para decoração. Aqui na porteira, a gente fala assim, para ela não empenar, né? Ou seja, não deformar os ângulos, a gente põe essas traves. Bastaria uma. Mas aí para ficar mais bonitinho, ou então, porque eles pensam que dá mais sustentabilidade, coloca-se duas. Mas eu acho que é mais para decoração, que bastaria só uma. Também vamos usar com essas relações métricas, que áreas iguais têm formatos diferentes. Por exemplo, o retângulo verde, a medida dele é de 3 por 12. Como é que eu sei? Basta contar os quadradinhos. Então, 3 vezes 12, tem 36. Olha a área do quadrado rosa. É 6 por 6. Também dá 36. Ah, mas para quem que serve essa equivalência de ares? Ora, eu vou fazer a planta baixa de um apartamento, de uma casa. Então, eu posso pegar e estar observando que, por exemplo, com a mesma área desse quarto, eu posso fazer o quê? Dois retângulos. Então, trabalhei com esse retângulo grande, transformando em dois retângulos menores. Também posso trabalhar, gente, com... Quero fazer uma horta. Lá na minha casa. Então, tem o terreno. Como é que eu vou fazer essa horta? Para aproveitar mais o terreno e gastar menos tela. É a geometria que nos responde. Usando essa parte dos triângulos retângulos. Nesse aqui, gente, eu pedi, deixei aqui para vocês olharem. Esse vídeo, ele é muito interessante. Está aqui o endereço dele. É do Geraldo Ventura. Que mostra, são três aulas que ele faz nesse tema. Então, é interessante vocês assistirem. E tem, além da explicação, ainda vai ter duas aulas de exercício. Então, quem ficou com dúvida ainda, veja esse vídeo. Agora, aqui está o triângulo retângulo. Esse triângulo é tão importante que seus lados ganharam nomes. Como a gente viu lá no Teorema de Pitágoras. O maior lado é quem? A hipotenusa. Aí, os dois lados do triângulo que ajudam a formar o ângulo de 90 graus são os catetos. Antes disso, a hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo ou o ângulo que está de frente para a hipotenusa. Aí, aqui, eu tenho um cateto maior e o cateto menor. Está vendo esses dois lados que são catetos? Ajuda a formar o ângulo de 90 graus. Então, é essencial saber esses nomes. Além desses, gente, nós vamos ter mais essas medidas. Ah, só voltando aqui. O Teorema de Pitágoras, está certo? Ele é, aplica, quando eu tenho esse triângulo limpinho, sem nada. Aí, eu aplico o Teorema de Pitágoras, que vocês já, nós já estudamos. Agora, o que são esses demais segmentos? A hipotenusa, eu coloquei a letra A minúscula, porque estou falando de medida. A medida da hipotenusa, estou chamando de A. A medida do cateto AC, estou chamando de B. E a medida do cateto BC, estou chamando de C. Observe que eu coloquei em ordem alfabética, o início do nosso alfabeto, A, B e C. Depois, o segmento que vai de A até D, fazendo 90 graus com a hipotenusa, é a altura relativa a ela. E M e M, são as projeções dos catetos. O que é isso? O que é projeção? Projeção, gente, é a sombra que esse cateto BA aqui, olha, faz sobre a hipotenusa. E a sombra do cateto, representado pela medida B, faz sobre a hipotenusa. Então, eu vou destacar esse, dar nomes pra vocês, aí vocês anotem no caderno de vocês, pra não esquecer quem são esses nomes. A, é a medida da hipotenusa. É o segmento BC. Está aqui em vermelho. Aí nós vamos ver outro segmento. Ah, foi o B e o C, são a medida dos catetos. Então, olha, está aqui o cateto B, está aqui o cateto C, né? De medida C. Então, está vendo que eles ajudaram a formar o ângulo de 90 graus? Ah, Lisete, mas tem um outro ângulo de 90 graus aqui em D. Não, gente, nós estamos pegando o triângulo maior. O ângulo de 90 graus é o triângulo ABC. Aí o H, pra nós, o que vai ser? O H, pra nós, é o segmento que parte do vértice A até encontrar a hipotenusa. É chamada medida da altura relativa à hipotenusa. ou é a altura do triângulo retângulo relativa a essa hipotenusa. Está aqui, ó, é esse segmento C. Agora, nós temos o M. O M é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Então, é esse aqui, olha, o segmento BC. E o M, o M é a projeção do cateto BA sobre a hipotenusa. É o segmento BD. Ah, professora, eu ainda não entendi o que é projeção. Vamos ver, então, o que é projeção. Olha, está vendo? Eu tenho o triângulo onde os seus lados têm medidas A, B e C. Peguei uma luz. Projetei nesse cateto. Aí, o que que ela faz? É uma projeção, gente, ortogonal, que faz 90 graus. Ela vai fazer sobre a hipotenusa essa sombra aqui, olha. Nós chamamos de M. Então, esse segmento aqui, verde, né? Um verde clarinho. É a projeção, é a sombra do cateto C sobre a hipotenusa. Agora, vim, passei essa luz para o radical. Está aqui o faixo de luz dela. Está vendo? Fez a sombra. Quando faz a sombra, chamou esse segmento aqui, da altura até o vértice do triângulo, de N. Nós temos outros tipos de projeção. Se fosse, quando ela está em cima, por exemplo, da minha cabeça. Aí, a sombra vai ser só um ponto. Lá nos meus pés vai aparecer só um ponto. E aí, nós temos essas relações. A primeira fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Então, está aqui. O A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a primeira relação é o teorema de Pitágoras. Só o teorema de Pitágoras que tem soma. As demais, está vendo aqui no segundo membro? Só tem multiplicação. A primeira relação nós já vimos. É a mais usada delas. Aí, nós vamos pegar a segunda relação. Por exemplo, para a gente calcular o cateto B, eu vou falar que B ao quadrado é igual a hipotenusa, a medida da hipotenusa, vezes a projeção do cateto B, que é N. Então, B ao quadrado é igual A vezes N. Depois, se eu pegar o outro cateto Para calculá-lo, eu faço O cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. A quarta, a altura ao quadrado é produto das projeções. Está vendo? Eu pus N e N. Mas pode pôr N vezes N ou N vezes N. A multiplicação não importa a ordem. E a última vai trabalhar com as medidas dos três lados do triângulo. A hipotenusa vezes a altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos. Ah, mas fez uma confusão danada. Eu não estou entendendo nada. Vamos colocar número para ficar mais fácil para vocês. Então, exemplos. Encontre o valor desconhecido nos seguintes triângulos. No primeiro, na letra A, vamos identificar o que a gente tem. O Z para nós é quem? A altura. O M, o 16, é uma projeção que eu estou chamando de M. O 25 é uma outra projeção que eu estou chamando de M. Então, quais dessas formas que eu vou utilizar? a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? Ora, se eu quero a altura e eu tenho as projeções, então eu vou utilizar o número 4. Então, nós teremos que H ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura, aqui está chamando de Z. Z ao quadrado é igual ao produto o M é 16 vezes o M é 25. Aí, gente, aqui eu não vou fazer essa multiplicação, não, porque eu não tenho que extrair a raiz quadrada de Z. Então, a raiz quadrada de 16 vezes 25, sem fazer a multiplicação, eu vou aplicar a propriedade dos radicais, que é raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 25. Z igual raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, Z é 20. Entenderam? Então, se eu souber identificar os dados dos problemas com as letras que a gente conhece, fica fácil de você escolher quais dessas fórmulas aqui serem aplicadas. Olha o exemplo B. O que que eu tenho? O que que é o A? É o 4? É a hipotenusa? O que que é o 2? É o B? Mas poderia ser também, não tem problema. E o E? E o X? é o M. Então, eu vou aplicar qual das fórmulas que tem que procura uma projeção, tem um cateto e a hipotenusa? É a letra C ou a letra B. Qualquer uma das duas. então, se for a letra C aqui, você vai pôr C ao quadrado é A vezes N. Ou, você vai pôr B ao quadrado é igual a A vezes N. O B é 2, fica 2 ao quadrado, o A é 4 e aqui é X. 2 ao quadrado é 4 vezes X 4X. X é igual a 4 sobre 4 que dá 1. Então, só retomando. Aqui, você poderia aplicar tanto a fórmula 2 como a fórmula 3. Na letra C está pedindo para o valor desconhecido aqui é o Y. Então, vamos ver. O 13. O que é o 13? Vamos colocar aqui as fórmulas de novo para ficar fácil de identificar. Olha, aqui é o A que é a hipotenusa porque está de frente ao ângulo de 90 graus. O 5, o 12 está formando o ângulo de 90 graus. Então, é o B e o C. E o Y é a altura relativa à hipotenusa. Então, que o trabalho é os três catetos e a os três catetos? Não, os três lados do triângulo e a hipotenusa é a relação 5. A vezes H é igual a B vezes C. Então, o A é 13, o H é Y. Estou trocando. O C, aqui eu também inverti, tanto faz, 12 vezes 5 ou 5 vezes 12. Então, 13Y vezes 5 é 60. 60 dividido por 13 não vai dar exato. Quando não der exato, são duas casas decimais. Então, nós vamos ver a nossa próxima aula, que vai ser e aí a